Fala rapaziada, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a nova atração que vai ser inaugurada agora em junho, no Universal, em Orlando. Então a gente já tem algumas informações oficiais que vamos passar pra você. E se esse assunto te interessa, o mundo mágico da Disney, de parques, de compras em Orlando, tem uma playlist aqui muito top, que é só você clicar aqui que vai ter vídeo que vai ajudar você a planejar sua viagem. Tem informações sobre aluguel de carro, dicas de hotel, restaurantes, dicas de parque, tem muita coisa aqui. Bom, então se inscreve no canal e dá aquele like e vamos ao que interessa. Pessoal, a Universal acabou de divulgar o nome e a data da abertura da nova atração que é dedicada ao tema do Harry Potter. Isso vai ocorrer lá no Parque Slend Adventure. Aliás, pessoal, são os parques que eu mais gosto, tanto Universal quanto Adventure. Pra mim, é local imperdível, os meus filhos já estão maiores. É onde eu fico completamente louco. Se eu pudesse ir todo ano, eu iria. Então você já tá vendo aí a postagem oficial que ocorreu no Twitter, né? Onde ele já coloca aí o nome oficial da aventura, né? Que fazendo uma tradução, seria Aventura de Moto de Criaturas Mágicas. E a data que vai ser inaugurada vai ser dia 13 de junho. E essa atração, pessoal, ela vai ficar lá no mundo do Harry Potter, na verdade, onde era a antiga Montanha Russa dos Dragões. Lembram aqueles dragões que se cruzavam assim, que eram bem radicais e tal? Como que vai ser esse brinquedo novo? Pra você ter uma ideia, vocês vão experimentar um voo livre na Montanha Russa que vai atingir até 80 km por hora, tá? Vocês vão girar, virar e ser impulsionados aí. Uma loucura bem, bem bacana. Isso dentro da floresta escura. Olha só, pessoal, o que você vai encontrar nesse passeio? Eu vou ler alguns aqui pra vocês, ó. Você vai encontrar figuras mágicas incríveis, como o majestuoso centauro. Então, você vai ter um enxame de travessos de abretes da carnoalha. Nossa, será que eu falei certo? Pessoal, eu não sou especialista em Harry Potter, tá ok? Bom, você vai ter cão de três cabeças, enfim. E mais, você vai atravessar obstáculos desafiadores, vai se enrolar num emaranhado de físicos do diabo e muito mais. Enfim, e mais algumas surpresas aí que vocês vão ter, né? Então, é isso. Você tá com viagem programada? Ainda não? Não comprou seus ingressos? Pessoal, tem vários sites aí que vendem. Eu vou indicar pra você a GTI Turismo. Vai estar o link aqui na descrição. É onde eu sempre compro. É parceira minha aqui do canal. Me ajudou muito. É um local que a minha família sempre viaja com eles e tem a vantagem de ter a Rona Trip, que é a agência que está lá em Orlando, que fala a sua língua. E se você tiver qualquer aperto, tiver qualquer tipo de problema, você tem a quem recorrer. Quando você compra pelos sites Decolar e outros, você só tem 0800. Lá não. Você pode falar com a pessoa e dependendo do que você comprar de serviço, aluguel de carro, hotel, tudo isso, eles vão te receber lá no aeroporto e tranquilizar você. E aí você vai fazer da sua viagem aquela tranquilidade, aquela experiência incrível, pessoal. Tá aqui o contato da GTI na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é esse. Um vídeo sobre o Guia Disney, que há muito tempo eu não gravava. Estava com saudade de trazer esse conteúdo para vocês. Pessoal, até o próximo vídeo e fica com Deus.